Carro Mendes agora aqui na Stop Car Veículos porque eu estou no bairro Itaú, na verdade estou na rua Florianópolis e a Stop Car Veículos, a loja do Marcelo e do Everton preparou para você o mês imperdível de ofertas, afinal de contas, parabéns, parabéns, é o mês do aniversário da Stop Car Veículos, parabéns Marcelo, e seja bem-vindo novamente ao Carro Mendes, bom dia! Bom dia Fábio, bom dia a todos, isso mesmo, mês de aniversário da Stop Car, um ano de estrada já, vem para cá que vamos ter grandes ofertas para o mês de aniversário. Olha, você quer trocar de carro, então tenha certeza, aqui na Stop Car Veículos tem as melhores ofertas, olha só a primeira, eu tenho para você, aqui na Stop Car Veículos, este Peugeot 208 é um grife, motor 1.6, o ano dele é 2014, ele é completão, financia 100%, você leva da loja sem meter a mão no bolso, só R$ 36,900, apenas R$ 36,900 eu disse, só R$ 36,900, Agora, olha só, a segunda oferta do mês de aniversário da Stop Car Veículos, este Honda City 1.4 ele é completão, 2013 é o ano, também financia 100%, você não mete a mão no bolso, por R$ 34,900, R$ 34,900, e o melhor, você vem para cá, traz o seu usado na troca, ele vai ser muito bem avaliado, A equipe de vendas, aqui na Stop Car Veículos, vai preparar para você, uma super negociação, para que você troque de carro, na melhor loja da cidade, mais uma super oferta, Honda CR-V, esta é uma XR, ela é a mais top que tem, é com teto solar, bancos de couro, 2009 é o ano, esta de R$ 45,900, por R$ 41,900, eu disse, apenas R$ 41,900, agora, olha só esta Amarok, É uma Amarok Trendline, 2016, ela é a diesel, 4x4, câmbio automático, por apenas R$ 124,900, R$ 124,900, e o preço dela de mercado, é bem diferente, é muito mais aí fora, vem para cá, vem para a Stop Car Veículos, Porque este mês, é o mês do aniversário, da Stop Car Veículos, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Peugeot 207, é 1.4, ele é completão, 2009, este, financiinha 100%, por apenas R$ 18,900, só R$ 18,900, olha, é baratinho, é para vir amanhã, logo cedo para cá, e fechar um grande negócio, Marcelo. Isso mesmo, Fábio, vem para cá, que no mês de aniversário dá negócio, carro 100% financiado, crédito aprovado na hora. Quer trocar de carro? Quer as melhores ofertas? Então, vem para cá!